Caminhos com pedras, com flores e serras para trilhar Para peregrinar Subidas, descidas, cidas e vindas de algum lugar Uma jornada para desbravar Debaixo do sol, da lua, da chuva, sem um teto, sem um guarda-chuva Sapatos furados, roupas rasgadas, fotos amassadas E eu vou lá Se alguém for me perguntar Não há direções que possam me achar A minha alma foi pra longe com a minha vida A bolsa da minha história é quem a guia Se perguntarem quando vou voltar Só quando eu me encontrar Uma voz me chama, uma fonte reclama Pra eu estar Um destino, no meio de um lugar Uma floresta, um deserto, um pasto, um rancho, um mar Algo novo, os meus olhos vão enxergar O sol se põe, a noite vem, as estrelas cobrem o céu Me fazem companhia Uma lembrança, um sol se põe, a noite vem, as estrelas cobrem o céu Se perguntarem quando vou voltar Só quando eu me encontrar E se alguém for me perguntar Não há direções que possam me achar A minha alma foi pra longe com a minha vida A bolsa da minha história é quem a guia Se lhe perguntarem quando vou voltar Só quando eu me encontrar A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia A bolsa da minha história é quem a guia